E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal 3Dus, de volta pra mais um vídeo de regras. E hoje é um vídeo de regras que eu já fiz. Como assim, Edu? Um vídeo de regras que tu já fez? Exatamente do Project L, da Galápagos. O que que acontece, pessoal? Esse jogo, ele teve uma revisão no manual. Ele teve uma segunda versão, se eu não me engano, no Kickstarter, ou depois do Kickstarter, ele teve um manual que foi revisado. O que acontece? Ele já tinha sido produzido, a versão que veio pro Brasil é um manual antigo, então não é um erro de tradução, alguma coisa assim, não. É que o manual foi revisado mesmo, se aprimoraram as regras do jogo, e aí o manual esse se encontra em inglês, por exemplo, com novas regras. Muda algumas coisas, entra uma nova ação de reciclar, muda um pouquinho ali na compra dos tiles, que tu pode comprar tanto aberto como fechado, e também tem algumas coisinhas da pontuação ali que muda. Então eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês aí que tem o jogo. Se quiser jogar com as regras atualizadas, que eu realmente achei que melhora um pouco o jogo, tá aqui o vídeo que vocês vão aprender o que muda no jogo. Bom, pessoal, já joguei bastante ele, tenho visto bastante mesa mesmo aqui em casa, porque ele é um jogo rápido, né? Ele diz aqui de 1 a 4, 30 minutos, e realmente, menos de meia hora, com duas pessoas que sabem jogar, o jogo anda super rápido. Ele tem uma produção muito bacana, aquelas cartas de dupla camada, tem essa coisinha do quebra-cabeça, do Tetris ali, que é muito nostálgico também. E ele é um journey building bem bacana, porque tu vai comprando, né? Tu vai completando os quebra-cabeças, vai ganhando novas peças, pra ir completando os quebra-cabeças mais complexos, e daí tu vai usando a ação mestre, que é tentar completar várias de uma vez ali, durante o teu turno. Então ele traz essa sensação de evolução no jogo, é um jogo bem apertado, eu acho, assim, porque o start, fim do jogo, é quando acabam as peças, então tu tem que saber o momento certo de pular pras peças mais difíceis pra fazer ponto de ação maior. Na regra nova, tu não pode ficar com o quebra-cabeça incompleto no final, porque senão tu perde os pontos, também deu um upzinho muito legal aí na regra, achei bem bacana. Ele tem um modo solo mais ou menos, tá? O modo solo dele eu achei meio fraquinho, é legal, tu te diverte aí, né? Tu tem que fazer uma pontuação ali, tentar bater uma pontuação, mas... e aí tem meio que um... não é bem um automa, mas ele vai comprando cartas, e vai pontuando, tu tem que bater aquela pontuação ali. Talvez lembre um pouquinho a versão do Sagrada, né? Que tu vai tentando não deixar uma pontuação muito alta ali pro adversário com os dados. Então, assim, é um modo solo bacana, mas não é nada espetacular. Tem jogo com modo solo muito melhor aí pra jogar. Então vamos lá, já dei um pouquinho da minha opinião aí, Projeto L eu recomendo demais o jogo, assim, é 1 a 4 jogadores, eu jogo bastante com a Ana, que em dupla funciona tri bem, joguei ele em 3 pessoas, achei bem legal também. Então, recomendo bastante, por isso, gostei tanto que tô fazendo o vídeo aqui de regras atualizadas. Vou deixar os cards aqui com as regras antigas, pra quem quiser ver a diferença, e também o review do guerra. Então vamos lá, Projeto L da Galápagos. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui pras regras revisadas do Projeto L. Então, começando pelo setup aqui. Tu tem que pegar, entregar aleatoriamente uma ficha de jogador pra cada jogador. É importante que essa aqui, que é do primeiro jogador, esteja, né? Que vai marcar o primeiro jogador, que é bem importante pro final da partida. Distribui uma pra cada. Cada jogador também recebe uma pecinha de nível 1 e uma pecinha de nível 2. Nós temos peças de nível 1, nível 2, essas duas aqui são nível 3, e as outras são de nível 4. Tem tudo de acordo com o tamanho delas, né? Também tu vai pegar a pilha aqui de fichas brancas, né? De cartas brancas, e vai abrir 4. Embaralha elas e abre 4. Com as pretas, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai embaralhar e vai abrir 4. Mas aqui nas pretas tem um detalhe. Vem 20 no jogo, e tu vai botar a quantidade de peças de acordo com a quantidade de jogadores. Por exemplo, aqui 2 jogadores, eu coloquei 12. Com 3, tu bota 14. Com 4, tu bota 16. Então tu vê que vão ficar algumas das fichas pretas aqui, dos quebras-cabeças pretos fora. Feito isso, estamos prontos para começar. Como é que funciona o jogo? O jogo vai se dando em turnos, né? No sentido horário aqui. E cada turno o jogador pode fazer 3 ações. De algumas possíveis. Que na verdade, nessa versão estendida, são 6. No manual antigo eram apenas 5. Primeira ação possível é comprar um quebra-cabeça. Tu pega um quebra-cabeça, puxa aqui para a tua frente, e abre um novo. Importante, tu pode ter no máximo 4 quebra-cabeças incompletos aqui na tua frente. A segunda ação possível é reciclar. O que é isso? Tu vai pegar as 4, os 4 quebra-cabeças de uma das filas, vai colocá-las na ordem que tu quiser, e vai colocar embaixo da pilha. Feito isso, tu abre novos 4 quebra-cabeças. Lembrando, isso já é uma ação. Tu pode fazer 3 no teu turno. Cada uma dessas ações seria uma delas. Outra coisa, tu pode fazer as ações repetidamente, menos uma delas, que eu vou explicar que é a única, que tu pode fazer apenas uma vez por turno. Terceira ação possível é pegar um quebra-cabeça nível 1 e colocar aqui na tua reserva. Quarta ação é poder aprimorar uma peça. Tu pode pegar uma nível 1 e devolver, e pegar de volta uma nível 2. Tu pode, por exemplo, pegar uma nível 2 e pegar uma nível 3. Tu pode deixar uma nível 3 e pegar uma nível 4, ou trocar por uma outra nível 3. Ou ainda, tu pode diminuir o nível de uma peça. Por exemplo, tu pode devolver uma nível 3 e pegar uma de nível 2. Uma nível 4 e pegar uma nível 3. Então, tu pode fazer essas trocas de peça aí, que é a ação de aprimorar peça. A quinta ação possível, pessoal, é colocar uma peça num quebra-cabeça. Tu vai simplesmente colocar ali uma peça num quebra-cabeça. E a última ação possível, a sexta, é a ação mestre. O que acontece na ação mestre? A ação mestre, ela funciona quando tu tem mais de um quebra-cabeça aqui, aberto na tua frente. Tu vai poder colocar uma peça em cada um deles. Então, vamos dizer que eu tenho essas peças aqui, eu poderia fazer aqui. colocar essa peça nesse, essa pecinha aqui nesse, e essa peça nesse. Então, e essa ação, tu só pode fazer uma vez por turno. As outras, tu pode fazer mais de uma vez. Um detalhe muito importante, tu terminou uma ação, seja ela qual for, completou um quebra-cabeça, tu vai pegar as recompensas. Tu vai devolver para o teu estoque, tu vai olhar qual é a peça que tu ganha, nesse caso, ele ganha uma azul, e bota ela de cabeça para baixo, que é uma coisa que na versão antiga do manual não ficava claro, mas é de cabeça para baixo aqui a pontuação. E também, tu pega essa outra aqui, no caso, e também ganharia, no caso, esse Lzinho. Repara que tem algumas peças que vão te dar pontos no final do jogo. Essas outras aqui não, mas aqui também, tu pode encontrar peças que dão pontos de final de jogo nessa linha branca também. E a partida vai andando assim, pessoal, até que te vai dar o start de fim de jogo. Quando é que acontece o start de fim de jogo? É quando acabar a pilha de peças pretas, ou seja, se comprou a última carta aqui de peça preta, um jogador comprou, esse jogador aqui, por exemplo, comprou e acabou a pilha. Sobrou quatro abertas aqui. Se deu o start de fim de jogo. O que acontece? Como é que vai funcionar? Vocês vão acabar a rodada atual e vão jogar mais uma, ou seja, tu joga até o último jogador da rodada e depois joga mais uma para todo mundo ter a mesma quantidade de jogadas. uma coisa bem importante. No momento que se deu o start de fim de jogo, ou seja, sobrou só essas quatro, cada jogador só pode comprar um quebra-cabeça preto por rodada. Isso é uma coisa também nova na atualização do manual. Tu não pode comprar dois ou três querendo bloquear. Então, essa é uma observação. Deu o start de jogo, o jogador ainda tem ações, a partir dali, ele só pode comprar uma peça, um quebra-cabeça preto e os outros jogadores também. Pontuação final, pessoal. Chegamos no fim do jogo, nós vamos para a pontuação final. Antes de contar os pontos, o que acontece? Vocês podem fazer ajustes finais. Como é que funcionam os ajustes finais? Tu pode completar quebra-cabeças que tu não completou ainda usando peças, mas para cada peça que tu usar, tu perde um ponto. Então, por exemplo, esse jogador aqui tem um quebra-cabeça no nível 4, incompleto, ele pode gastar uma ficha. Bom, ele completa esse quebra-cabeça, ele ainda poderia ganhar a peça aqui e a pontuação, mas ele deixa separada essa ficha para marcar que ele tem um ponto negativo. Esse jogador aqui, por exemplo, para completar aqui, ele teria que gastar duas peças. Então, ele vai deixar marcando essas duas peças aqui dois pontos negativos e aí ele marca essa pontuação aqui também. Lembrando, era 4, ele gastou 2, ele ganhou dois pontos. Feito isso, os jogadores vão fazer o quê? Vão contar seus pontos. Um detalhe, quebra-cabeça que ficou incompleto ao final do jogo, ele vale pontuação negativa. Também é uma atualização do manual. Então, esse jogador contaria a sua pontuação, depois ia tirar 4, 6 pontos porque são incompletos. E esse jogador aqui não tem nenhuma pontuação negativa, simplesmente ia somar a sua pontuação dos quebra-cabeças. Aquele que tiver maior pontuação é o vencedor. Se der empate, aquele que tem mais quebra-cabeças completos é o vencedor. Se ainda der empate, quem tiver mais peças é o vencedor. E se ainda der empate, bom, aí os jogadores dividem a vitória. Então tá aí, pessoal. Essas são as regras do Projetel, só que dessa vez elas atualizadas. O manual, esse manual que está no Brasil, ele não está com essas regras. O que vem em português vem com as regras antigas. Então, tá aqui. Se quiser conhecer ele e jogar a nova versão das regras, tá aí o vídeo pra vocês. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho